Seja perseguindo bandidos ou numa animada road trip com a família, o carro se tornou um símbolo da cultura pop. Em alguns casos, os veículos são tão icônicos que eles são replicados pelos fãs e vendidos em leilões ou expostos em grandes eventos. Eu sou o Ricardo Viana e esse é o meu capacitor de fluxo. No vídeo de hoje, nós vamos relembrar dos carros mais amados do cinema. Conta aí nos comentários qual o seu carro favorito. Aproveita aí, se inscreve no canal, não custa nada, zero reais. Compartilha com os amigos, comenta e manda pra geral. Combinado? Aperta os cintos e vá pro vídeo! Na décima posição, quem é que se lembra aí do Match 5 do desenho Speed Racer? Quem é que se lembra de acordar em um pleno sábado de manhã pra assistir o desenho com uma música de abertura inconfundível? Numa distribuição Turner International. No desenho, o jovem piloto Speed Racer competia em corridas perigosas ao volante do seu icônico Match 5, construído pelo seu pai, o mecânico Pops Racer. O carro do Speed era equipado com diversos recursos, tais como pneus aderentes, serras elétricas e parabrisa à prova de balas. O carro dos sonhos para todos nós, não é mesmo? Na nona posição, ele, Herbie, do filme Se Meu Fusca Falasse. Quem é que não gosta de um fusquinha? Estamos indo bem. Você está indo muito bem, Herbie. Mas não faça parecer muito fácil, hein? Banque o esperto. O Herbie é um fusquinha com vontade própria, ele não faz mal a ninguém. Desprezado, ele vai parar nas mãos do piloto de corrida fracassado Jim Douglas, ajudando a vencer nas competições. Esse carro amigável fez sua estreia em 1968, no filme Se Meu Fusca Falasse. E apareceu novamente nos filmes As Novas Aventuras do Fusca, em 1974. Um Fusca em Monte Carlo, em 1977. A Última Cruzada do Fusca, em 1980. E, recentemente, no filme Meu Fusca Turbinado, de 2005. E no Fusca mais famoso do mundo, Herbie aumentou o número de vendas no final dos anos 60. Na oitava posição, um carro brutal. Você se lembra do carro utilizado pelo Mel Gibson no filme Mad Max? O cupê feito pela Ford na Austrália ficou conhecido nas telas como Ford Falcon GT V8 Pursuit Special. Nome grande, né? O modelo original, feito em 1973, brilhou nos dois primeiros filmes da franquia, Mad Max 1 e Mad Max 2. O Interceptor também aparece no quarto filme da franquia, Mad Max A Estrada da Fúria. Na sétima posição, quem é que se lembra da Super Máquina? Super Máquina era um Pontiac Trans-AM. Em Super Máquina, o carro deixa de ser apenas um simples automóvel para se tornar um personagem completo, capaz de falar, pensar, salvar vidas e, é claro, correr. Na história, Michael Knight, interpretado pelo ator David Hasselhoff, era um verdadeiro justiceiro dos filmes de Faroeste e ele lutava ao lado do seu super carro. O verdadeiro sonho de consumo para os homens dos anos 80. Na sexta posição, não podia faltar uma van também nessa lista, né? The Mystery Machine, A Máquina do Mistério, do filme Scooby-Doo, do desenho também. Era um carrinho muito bonitinho, todo colorido, muito legal. O modelo do carro era um Chevrolet Sportvan 108. Na quinta posição, o Aston Martin DB5, de 1964. O Aston Martin foi um sucesso no filme 007, os filmes do agente James Bond, que sempre tiveram veículos marcantes. E dentre eles, o mais famoso de todos é o Aston Martin DB5, de 1964, do filme 007, contra Goldfinger. Na quarta posição, Ferrari 250 GT Spider, do filme Curtindo a Vida Doidado, que é o clássico da Sessão da Tarde. Essa Ferrari é um instrumento que permite que Ferris Bueller e seus amigos possam matá-lo e rodar a cidade curtindo a vida doidado. Também dá um dó no coração ao ver esse precioso veículo voar pelo vidro no final do filme. Mas não se preocupem, o carro que foi destruído foi apenas uma réplica. Na terceira posição, Hector 1, a viatura ambulância dos caça-fantasmas. Pense aí num carro, o carro se tornou um ícone do filme. O Cadillac Miller Meteor do caça-fantasmas remetia aos anos 50 e conseguia ser rápido e espaçoso. Tinha uma sirene bastante chamativa e cheia de equipamentos na parte de cima. Um trabalho de direção de arte belíssimo que marcou a história do cinema americano. Terceira posição, o Batmóvel dos anos 60. Lembra da série do Batman e Robin? Era muito divertida, Batman com aquela cueca maravilhosa dele. O Batmóvel possuía ferramentas como radar, banco ejetável, lançador de óleo e até mesmo uma broca lateral que saia dos pneus para atingir os outros veículos. Ele foi produzido sobre o conceito do Lincoln Futura, que nunca se tornou um veículo de produção da marca de luxo da Ford e foi transformado no icônico carro por George Berries, conhecido como o rei dos carros customizados. Além do Batmóvel, Berries também criou a Super Máquina. Lembra aí do Knight Rider? Na primeira e cima posição, DeLorean, o carro do filme de Volta para o Futura. Não podia ficar de fora, né? Pense aí você poder viajar no tempo com o seu carro. Que bacana seria, né? O clássico de Robert Zemmicks trouxe o DeLorean, carro estiloso suficiente para transcender gerações e conquistar o público do cinema ainda hoje. E que portas eram aquelas, cara? Olha só, você sabia que o DeLorean não foi a primeira opção? Primeiro seria uma geladeira, mas aí os diretores perceberam que poderiam ter vários problemas, né? As crianças iam querer ficar entrando na geladeira e podiam ficar presas e isso ia dar muito problema. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pela audiência. Se é você que ainda não é inscrito, tá aí de bobeiro, ó. Custa nada, zero reais. Vai lá, se inscreve, compartilha com todo mundo, deixa seu comentário, é muito bom ter o feedback de vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho